Eu sou doente pela ferroviária, o único time que eu torço é a ferroviária, correndo e dando carrinho, e nisso uma das meninas fez um golaço e veio ali perto de onde eu estava, pegou assim o emblema da ferroviária e beijou, falei, ah não, eu vou fazer uma música para essas meninas. Rompendo bandeira, trazendo glórias para a morada do sol. Guerreiras, guerreiras, elas são guerreiras, vem fazendo história em nosso futebol. Rompendo bandeira, trazendo glórias para a morada do sol. Rola a bola, toca a bola de primeira, sempre atacando, tabelando até na área. Num toque fatal, levanta a galera inteira. É mais um gol das guerreiras na nossa ferroviária. Jogar na ferroviária hoje é realmente ser guerreira. Sempre descontrai muito, é um time alegre, feliz. São seres maravilhosos, é a cidade da família Grenat, a família do futebol feminino. Guerreiras, elas são guerreiras, vem fazendo história em nosso futebol. Rompendo barreiras, trazendo glórias para a morada do sol. Rola a bola, toca a bola de primeira, sempre atacando, tabelando até na área. É mais um gol das guerreiras na nossa ferroviária. Contagiante é essa paixão, guerreira é alegria, muita raça e emoção. Contagiante é essa paixão, guerreira é alegria, muita raça. Guerreiras, elas são guerreiras, vem fazendo história em nosso futebol. Rompendo barreiras, trazendo glórias para a morada do sol. Guerreiras, guerreiras, elas são guerreiras, vem fazendo história em nosso futebol. Rompendo barreiras, trazendo glórias para a morada do sol. Rola a bola, toca a bola de primeira, sempre atacando, tabelando até na área. No toque fatal, levanta a galera inteira. É mais um gol das guerreiras na nossa ferroviária. Contagiante é essa paixão, guerreira é alegria, muita raça e emoção. Contagiante é essa paixão, guerreira é alegria, muita raça e emoção. Muito obrigado. É nóis. Amém.